Te amo, Deus Tua graça nunca paga Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me gritar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei Da bondade de Deus Tu és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei Da bondade de Deus Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom